O meu forró O meu forró O meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão O meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Isso é banda MS5 A pisadinha do Norte Vem com nós Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança arrojando Vem pra cá Não fica aí parado Dança e miudinho Que meu chão te suica Quem já curtiu Esse bocadão Ficou na memória e não vai sair vazão Swing, tag, tag Tem quadra, solta a voz Quem quiser curtir Vem dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão Levanta pó O meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Contato para show 991346713 Esse é o telefone do sucesso Banda MS5 A pisadinha do Norte E eu cheguei E eu comecei a agitar E a galera com o braço no ar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu, eu vi aquela novinha passar Com o gordinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi quei só jogando gelo Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu vi quei só jogando gelo Vai, 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 vai Eu joga o gelinho Eu, vai, vai Eu ter um beijinho E vai, e vai Eu quero um amor Vai, 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 eu jogo um gelinho E vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Pra cima, amigo CMS5, ouvimos com tudo, hein Segura que é tudo, é nosso E vai pra deles, ei E eu cheguei e eu comecei a agitar E a galera com o braço pro ar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu revi aquela novinha passar Com um copinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só jogando gelo Vai, 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 eu jogo um gelinho Vai, 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 eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor CMS5 Vai, 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 eu jogo um gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um amor Vai! Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tão doidas todos querendo dançar Os paredão tocando e nós jogando pra toorar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A porta vai chamando e a poeira levantou As minas tão doidas todos querendo dançar Os paredão tocando e nós jogando pra toorar Ueiro, 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 povo goçando fisheiro Ueiro, 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 povo goçando fisheiro Ueiro, 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 respeita esse fisheiro Poeira levantando, respeite-se, piseiro Esperando a MS-5, a pisadinha do norte Porra pra ser bom, tem que ser no interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A volta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra dourar Oero, oero, o povo gosta do fizero Oero, oero, o povo gosta do fizero Respeta esse Dazu Contato para show 991346713 Esse é o telefone do sucesso Manda MS5, a pisadinha do norte Bem-vindo, fica à vontade Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma, ô bora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma, que pra curtir não tem hora Sendo o programa show da noite Bora meu amigo, Márcio Lopes CMS5 ao vivo Bem-vindo, fica à vontade Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é interior, terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama é na pressão Se forró é de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma, que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar uma, ô bora Vambora CMS5 ao vivo Eita programa boa, show da boa noite Eita pro meu povo lindo interior Ô povo foda, nego Pra cima, nego CMS5 ao vivo, hein Chega pra estourar Vem, nego Olha que eu tava na balada com meu amigo Zé E de repente a novinha piscou pra mim Zé me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Tava na balada com meu amigo Zé E de repente a novinha olhou pra mim Zé me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Olha mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Viste pernão Viste mundão Viste novinha Viste mulherão Viste pernão Viste mudão Viste novinha Viste trempão CMS5 Pra cima, mole Eu tava na balada com meu amigo Zé E de repente a novinha olhou pra mim Zé me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Eu tava na balada com meu amigo Zé E de repente a gostosa piscou pra mim Zé me perguntou, e aí tem coragem? Olhei pra ele e respondia sim Olha mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosa desse jeito Viste pernão Viste mundão Viste novinha Mamãe que é mamãe, mamãe foi nos feitos Uma novinha gostosa desse jeito A vaquejada começou, os varedos tocando A macharada tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota O jurrapa, a mão em porta, adivinha quem ganhou O cowboy me escuta, sai logo, desce prensado Monta aqui no meu cavalo, vou lá lhe fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Isso é bunda MS5 A pisadinha do norte A vaquejada começou, os varedos tocando A macharada tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota O jurrapa, a mão em porta, adivinha quem ganhou O cowboy me escuta, sai logo, desce prensado Monta aqui no meu cavalo, vou lá lhe fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai ficando, rebolando no galope do papai Vai ficando, rebolando no galope do papai Eita, que zero bom, bebê Isso é bomba MS5, a pisadinha do norte Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas de madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado não era não ligar Mas tá sentindo falta de cama barrotada Da roupa bem na casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada A ferrata, conta desesperada Louco pra te encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Segura, conta MS5, a pisadinha do norte Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas de madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado não era não ligar Mas tá sentindo falta de cama barrotada Da roupa bem na casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Tava errada, conta desesperada Louco pra te encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Segura! Banda MS5 Pisadinha do Norte Repressão do pai Banda mais estourada de Itacoatiara Segura! Que vem no cidade A pisadinha do Norte chegou aí MS5 ao vim Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata Ai que puta Olha minha janela Eu tiro onda com ela Mas não tem jeito Aonde eu chego A moçada paga o pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo A figura um jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo A figura um jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo Começa a figura um jeito Dinheiro eu gosto é pra gastar Paga fundo gosta de luxar CMS5 ao vivo Confunda não Brasil Brasil Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Que gata Que puta Olha eu viajo nela Eu tiro onda com ela Mas não tem jeito Aonde eu chego A moçada paga o pau Olha eu viajo nela Eu tiro onda com ela Eu banco mesmo Essa figura um jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo Essa figura um jeito O dinheiro é feito pra se gastar Eu gosto é de luxar Olha que eu banco mesmo Uma figura um jeito O dinheiro é feito pra se gastar Eu gosto é de luxar Vem! Só luxando Só luxando CMS5, hein! É ao vivo! Bora pro programa show da noite Parceiro Márcio Lopes A bandeira Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas tudo é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela vestidinha só você que tinha Aquela vestidinha só você que tinha Ai, delícia! Isso é banda MS5 A pisadinha do norte Mas o duro é o dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela vestidinha só você que tinha Aquela vestidinha só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Lucas Produção Homem de milionária no corpo de um favelado Tô gostado, nosso estilo é gabisão, tô bem Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safado e amanhã não vem Homem de milionária no corpo de um favelado Tô gostado, nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safado e amanhã não vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, empineço e rabo o caralho O gostoso não bota a boca Isso é banda MS5 A pesadinha do norte Homem de milionária no corpo de um favelado Tô gostado, nosso estilo é da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safado e amanhã não vem Homem de milionária no corpo de um favelado Tô gostado, nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safado e amanhã não vem Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, empineço e rabo o caralho O gostoso não bota a boca Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, empineço e rabo o caralho O gostoso não bota a boca Música Música E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua boca pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua boca pra curtir o paredão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Eita, coisa boa É pra tocar no paredão, hein? E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução Desceu da sua boca pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando sedução Desceu da sua evoca pra vestir o paredão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Ela bate o fumbum no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Banda MS5, a pisadinha do norte Eita, pressão, segura! É a banda mais estourada de Itacoatiara MS5, a pisadinha do norte Vai, vai, vai Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabidão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra quicar o rabidão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no bumbum no chão Quica, 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 com a mão no bumbum no chão Eita pressão, segura! Morando, seu Santos, pode se passando Da banda Márcio Moisson Eita pressão! Chegou o fim de semana eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabidão Chegou o fim de semana eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar o rabidão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha que eu vou falar Preste atenção novinha que eu vou dizer Preste atenção novinha que eu vou falar Vai quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no bumbum no chão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no bumbum no chão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no bumbum no chão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 quica Pra cima, o nome da banda é MS5 Juntamente com a banda Marci Busson Meu parceiro Romali, eu tomo junto Figura, eita pressão É a banda mais estourada Meu parceiro Anderson Santos, tamo junto, massa Eita pressão Banda é MS5 A pisadinha do Norte A pisadinha do Norte